Bom dia gente, hoje eu vou gravar um vlog pra vocês Hoje é dia 23 de julho E eu acho que eu vou sair Minha mãe falou que a gente vai, então eu acho que a gente vai E eu tô gravando com essa câmera porque a de vlog tá carregando Só pra fazer a introdução agora Porque senão depois eu acho que é tipo Já muito no meio do dia, sabe Com essa cara, mas como é vlog É meu dia a dia e eu não acordo maquiada Então é isso, eu espero que vocês gostem E quando eu for me arrumar eu mostro pra vocês Tô me arrumando agora pra sair Já botei a roupa, a base da roupa na verdade Que eu não vou de chinelo e meia Eu também não sei que casaco que eu boto Porque tá muito frio, eu não vou sair só com essa blusinha Então eu vou terminar de me arrumar E eu já venho pra vocês Eu escolhi a roupa que eu vou usar Eu consegui usar aquela jaqueta verde, lembra que eu falei pra vocês Que não cabe em mim, então E eu vou botar esse tênis preto Passar um hip-balme pra poder ir Porque minha boca tá muito seca Enfim, é isso Gente, eu não sei se vocês estão me escutando Porque o vento tá bem forte Mas agora a gente tá aqui na Pedra Branca E palhosa pra tirar mais fotos E é isso Agora eu vou tirar foto A gente tá indo embora porque tá muito horrível Eu vou tirar foto porque eu fiquei um pouco feia em todos E daí a gente vai ver outro lugar porque Ou não, ou não direto Ai, que bonitinho Então é isso A gente vai ver outro lugar Se não, daí a gente vai direto pra onde tem que ir A gente tá aqui na Marisa, mas não tem nada de bom Meu Deus do céu A gente não tem noção Ai, brinco pro meu segundo curto Acho que o segundo curto tem que comprar lá na farmácia Ai, que bonito esse aqui, olha Já acho meio pesado Bonitinho Eu não gosto de óculos espelhados Olha Olha Gente, eu tô saindo do shopping agora E eu acho que duas meninas me reconheceram Só que ficaram falando baixinho Não sei se era de mim ou de outra pessoa Se vocês estiverem vendo esse vídeo Não me achem Tipo, eu tô com medo Agora eu tô triste Elas estavam envergonhadas e tu também E aí Desculpa Nossa, que velho A gente tá indo embora do continente park shop Porque a gente não tinha nada de bom também Meu Deus do céu E o shopping tava E parabéns Oi gente, já cheguei em casa E agora eu vou tomar banho E eu não vou falar muito Porque o lanche já tá ficando pronto Daí vai chegar Eu vou comer frio E vou ainda levar de boa Então vou tomar banho Até mais Gente, agora eu tô indo dormir Eu cheguei em casa Eu fui tomar banho Aí eu comi o lanche Como eu já falava pra vocês E depois eu Eu acho que eu tô horrível Mas tudo bem Depois eu fui ver Ranger Things Que é uma série da Netflix Muito boa Gente, vocês têm que assistir Terminei já E me falaram no Twitter Só vão continuar ela em 2018 Eu tô bem triste Não vou negar Enfim, agora eu vou dormir Porque eu tô morrendo de sono E eu acho que amanhã Eu vou pra balneário que morreu Eu filmo mais pra vocês Eu acho que amanhã vai ser bem legal Então é isso Beijo Boa noite Oi gente, bom dia Agora Hoje é domingo Dia 24 E é 9h32 da manhã E já faz tempo que eu acordei Eu já tomei café E agora eu vou me arrumar Pra gente poder ir lá pra balneário que morreu Não sei no que for porque eu vou botar Mas eu acho que eu vou botar a minha calça Que eu usei ontem Fismo com uma roupa, gente Pro resto da vida Sério, até eu comprar outra Mas enfim, é isso Então eu vou me arrumar Pra gente não chegar tão tarde lá Beijo Tudo meu Se tiver aqui a gente compra Eu vou pegar Não dá pra mim Nossa, quase que veio a cremeira A minha amiga é Laura Gente, acho que não vai dar pra escutar Não vai Gente, eu comi demais Meu Deus Meu Deus Também tá triste Vai Aqui no zoológico Não sei Não acho que não é um zoológico Não Mesmo zoológico Só porque estão entrando essas construções Aqui na frente Tá ali o zoológico É claro, não tem o mesmo Sim E aí Não é um zoológico Eu vou pegar Ai, ela tá meio atrofiada, né? Gente, agora eu vou ter que gravar com essa aqui porque a outra tá acabando a bateria e tava muito longe e vai ficar ruim, tá? Que mês. Que mês. Olha, aí eu tô meio avó. Ela tá meio feita assim no tricinho, né? Aí depois ao almoço, né? Nossa, a gente se sente faceado. É o segundo bicho que a gente vê machucado aqui nesse zoológico. Não sei, pra mim esses bichos são maltratados. Quem sabe? Eu acho que eles estão assim, né? Ai, ai, em breve nova atração. Tadinho, não são atração. É. Já tô no chaqueto, eu pensei. Meu Deus. Com medo. Tá falando rápido, Paulo. Aham. Vai subindo. Aham. Tá saindo do zoológico. Eu achei que eu ia sair feliz, mas eu ia ser bem triste. Porque aí o bicho tava muito maltratado. Eu acho, né? Ah, eu também acho que tá sendo bem mal cuidado ali. Bem tristinho, assim. Sujeira. O local, assim, a sujeira. Falta de manutenção. É, onde não tinha água, não tinha comida, não sei. Já tinham dado, já tinham tirado, mas eu acho que o bebedouro e o comedouro fica na jaulinha ali no... Não sei, eu acho que tá faltando muita gestão ali pro bichinho ficar bem. Vi dois bichos machucados. Não, três. Uma leoa, um avestruz e uma... Ai, meu Deus, meu olho. Perfeito. Oi, Jesus. Gente, brincada de verdade. Meu Deus do céu, eu tô sem palavras. Tava sem internet aí e quando chegou em casa vem, tipo, todas as mensagens que não recebeu ainda. E, meu Deus, tinha muita mensagem. Cara, eu tô fica. Eu não acredito que tem mil pessoas, velho do céu. Imagina. Tem mil pessoas na casa da minha casa. Tá bem lindo. Meu Deus, eu não consigo imaginar 100 mil pessoas na minha frente. Gente, eu desmaiava. Meu Deus do céu. Eu tenho 100 mil e 16. Não consigo imaginar nem 16. Ai, gente, tô muito feliz, sério. Eu tô linda também, mas tudo bem, eu tô feliz. Agora que eu já agradeci bastante gente. Todo mundo que falou comigo no Twitter. Eu vou... Nossa, 100 mil e 21 já. Eu vou comer porque eu tô com muita... Olha a minha cara de youtuber com 100 mil. Não tá muito boa. Depois eu vou postar uma fotinha no Instagram. Ou um vídeo, eu acho, não sei. E... Ai, gente. Obrigada de verdade. Não caiu a ficha ainda, sabe? Porque, nossa, muita gente. Vou comer agora. Vou tomar café. E depois... Não sei o que eu vou fazer. Oi, gente. Já é 11h30, eu acho. E eu já tomei banho. Não sei se vocês notaram, mas meu cabelo já tá limpo e soltinho. E a minha cama ainda tá daquele jeito. Eu não arrumei. Eu vou ter que arrumar agora pra poder dormir. Resumindo, eu vou ter que arrumar meu quarto pra poder gravar o vídeo. Eu vou arrumar a cama aqui agora e depois eu vou dormir. Gente, não é muito bom não ser organizada, não. Não recomendo. Bom, gente. Então, esses foram os dois dias que vocês passaram comigo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. Eu tô tentando acostumar a gravar assim fora de casa, mas eu ainda tenho um pouco de vergonha. Obrigada de novo pelos 100 mil inscritos. Eu ainda tô sem acreditar. Na verdade, ainda não caiu a ficha. É isso. Agora eu e a Selena vamos dormir. Durmam bem. Eu não sei que horas que vocês vão estar vendo esse vídeo. Provavelmente eu vou postar esse vídeo às 7h. Mais ou menos. Boa noite. Se vocês gostaram, não esqueçam de clicar em gostei aqui embaixo. De se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E fazer parte dos 100 mil. Me sigam em todas as redes sociais. Todas são as Júlias. E é isso então. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. Tchau.